Música Amigos e amigas do Mato Grosso do Sul, no próximo dia 8 de maio nós vamos estar realizando aqui na Assembleia uma audiência pública sobre a reforma tributária. Vai mexer no imposto que você paga. Você tem que ser ouvido. E nós estamos fazendo essa audiência pública, eu e o meu amigo, o deputado Pedro Pedro Cianeto, vamos estar fazendo aqui na Assembleia essa audiência pública. Convido você, venha aqui em plenário Júlio Maia, 14 horas na Assembleia. Vamos dar opinião, vamos participar, essa é a forma moderna de se fazer política. Um abraço, aguardo vocês. Música